E aí galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, tô aqui com o Poco F4 GT pra descobrir se ele é realmente o melhor celular em jogos aí da Xiaomi ou do One no geral, ele tem um excelente custo-benefício. Se você não sabe ligar o Power Monitor, você vai nas configurações, digita Power Monitor, opções de desenvolvedor e desliza a tela embaixo aqui em monitoramento, aqui ó, e liga o seu Power Monitor e pronto, você tá monitorando aí sua bateria, seu aquecimento e os FPS. Então se você não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa seu like e bora pro teste de Apex Legends. E olha o áudio desse bicho aqui, é alto hein? Apex Legends no Poco F4 GT, vamos ver se o Apex aceita... Eita! Que isso? Olha aí, bugzinho ao rodar Apex, aí ó, agora deu certo. Aqui é tudo ao vivasso, mano, aqui a gente não corta nada, vocês viram que deu um bug, inclusive parou de responder o Apex. E... Tá meio travadinho o Apex aqui, agora foi. Vamos ver se ele vai aceitar os triggers, que são um dos pontos positivos aqui desse celular. Eu gosto muito desses triggers aqui, eu acho que ajuda muito na hora de jogar. E bora ver como o Apex vai se comportar aqui nesse jogo, cara. Bora ver aqui, opa, opa. Então vamos ver aqui nas configurações, como que faz? Configurações, quero ver o gráfico. Aqui ó, configurações. Gráfico e áudio, ó. Original não, né? É. Original é o mais alto. Taxa de quadros no talo. Sim, confirmar. E agora vamos jogar aqui, ó. No talo, mano. Snapdragon 8, geração 1. Celular gamer, que não deveria aquecer tanto. Claro, se eu fosse jogar sério aí no dia a dia, se eu fosse jogar competitivo, se eu fosse bom, né, que eu sou ruim, eu com certeza usaria um cooler. E recomendo muito pra quem vai fazer altas sessões de jogos. É que aqui é um teste de jogos. Não acho que me surpreende. Então... É... Então... É, eu jogo sem cooler pra ver como que o celular se comporta se a Xiaomi realmente fez alguma otimização. Deixa eu ver aqui onde que vai ser, né? Primeiro os botões, pra depois eu colocar aqui na tela os meus triggers. Tá bom, eu sei o que fazer. Só preciso que você me deixe fazer. E agora? Aqui, ó. Vamos, fio. Sorta eu. E aí, agora sim vai começar. Tá aí, galera. Bora saltar aqui e ver como que vai ser o desempenho. Vai. Ó, 31.7 graus e 99% de bateria. Vamos ver quanto que vai gastar e como que vai ficar a temperatura com uma partida inteira aqui de Apex Legends. Deixa eu ver onde que são. Preciso pegar uma arma primeiro pra saber. Ah, como faz pra mudar? Como faz pra mudar a visualização, caramba? Não sei como faz. Ai, cadê uma arma? Tem a arma. Então eu preciso colocar um botão. Aqui. E o outro botão. Aqui. Pronto. Agora eu miro aqui. E atiro aqui. Pronto. Bora lá ver. Onde que tá os caras? Reloading. Galera, lembrando que não é um canal de gameplay, né? Só pra você ver se o software que você quer comprar esquenta muito. Se joga o jogo que você quer jogar, se esquenta. Se trava. Então não é um canal de gameplay, você não vai ver play bonito aqui neste canal. Você vai ver se o celular roda o joguinho aí que você quer jogar. Que você pode estar querendo comprar o celular pra jogar. Como que eu mudo a câmera pra terceira pessoa? Reloading. Zipline deployed. Controle da câmera, eu quero terceira pessoa. Controle da câmera. Controle da câmera. Reloading. 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 Opening fire. Oh, não. Tem outro squad ataca. Cuidado. Tem outro squad ataca. Cadê o cara? Cadê o cara? Contact. Meu ultimate é pronto. O heart começa. Reloading. O seu pai me abençoe com a atenção de inimigos ataca. Sou muito ruim nisso aqui, né? É outro squad ataca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Triste. O seu pai me abençoe. Reloading. O seu pai me abençoe. Reloading Reloading Contact Contact Reloading Matei Ah, eu consegui procurar aqui Não, é escudo Reloading Já fomos pra 39 graus galera, aí ó 96% de bateria Já gastou 3% de bateria E já tá com quase 40 graus Que é Um aquecimento aí que já começa a se notar Aqui ó, nessa região e foi Pouquinho tempo de jogo Pra começar já esse aquecimento no solar Que teoricamente é gamer O ROG Phone, o Lenovo Legion Não tem resultados filmes assim não Mas galera, com certeza É um negócio que nem todo mundo vai ter Eita Agora sim Que nem todo mundo vai ter que É essa opção de jogar Sem ter que usar o dedo na tela né Então você tem um pouco mais de espaço livre pro seu jogo Que está usando o R E o L em vez de usar aqui o dedão no meio da tela Então isso aí é uma grande vantagem sim Desse celular Como solar gamer né Mas ele não tá com nenhuma vantagem aí De gestão térmica Aparentemente Deixa eu tirar aqui Tá apertando Não tá com nenhuma vantagem de gestão térmica Frente aí ao Mi 12 ou outro celular Que o Snapdragon 8G1 Ele tá aquecendo como todos os outros E ele não tem nenhum tipo de resfriamento especial Aparentemente Vamos ver se o Black Shark 5 né Vai ter um desempenho melhor O Black Shark 5 a gente espera que tenha um resfriamento melhor né O Black Shark 5 a gente espera que tenha um resfriamento melhor né Eles levam direto para o meu peito Reloading Ué Cadê os cara O Black Shark 5 é uma venda Tô 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 Reloading, meu ultimate é pronto, a hunt começa Scanning the area Let's go this way Opa, o microfone caiu aqui em mim, cacete Nem tava vendo, tava jogando, tomei um susto 40.7 graus, galera, mas o fps tá bem travado aqui Não percebi quedas não, ele tá rodando só a 60 fps, né A tela aguenta 120, mas o jogo tá rodando a 60 fps E já estamos com 40.7 graus, hein 40.8, tá começando a ficar bem quente aqui, ó Nessa região, bem quente mesmo Vamos ver aí como que ele vai se comportar E já com 94% de bateria, 5% já foi pro saco Em uma partidinha como essa aqui Eu tô achando até exagerado esse gasto aqui De bateria Eu vou ruxar aqui mesmo, que eu sou bravo Hmm Attention, the climatizer is now inactive O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cámbra Neto Count Contact. Reload. Atra a frente da inimiga. Reloading. Tua city, all four. Round two. Beginning ring countdown. Atra a frente da inimiga. Enemão. Reloading. Reloading. You're in view of the enemy. Contact. Attention. The climatizer is now active. Scanning the area. I will talk about those diamonds. Reloading. Fazing. Esse joguinho é muito legal, mano. Joguinho, sei lá, a hora que lançar Valoran Mobile. Aí sim que o bagulho vai ficar doido. Valoran Mobile o bagulho vai ficar doido. Sniper ammo aqui, se você escolhe. Cadê? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajeita ela aqui. A hora que eu fui matar o cara ali, acabei chutando a câmera. Ajeitei ela aqui, bora lá. Ih, meus amigos, estão pra lá e tá rolando um tiroteio ali. Opa. Tem um tiro pra cá. Ali. Cadê? Cadê? Mas já morreu? Mas já morreu? É reflexo, achei que era alguém aqui. Cara, ó, quase 20 minutos de partida, ele tá ficando bem quentinho, tá? Tá ficando bem quentinho já esse celular aqui, viu? Olha aí. Tão pra lá. Tão pra lá. Bora, bora, bora. O que é replicator? O que é replicator? Eu nem sei o que quer dizer. 42.2 graus, ó, e o FPS começa a cair pra 49, 40. Bateria já tá lá em 89%, mais de 10% nessa partida, cara. Realmente absurdo aí esse gasto, hein? Esperava mais, ainda mais por ser um celular, entre aspas, gamer, né? Vamos ver. Tem gente por aqui. Ih, ó. Primeira grande queda de frame. E ganhamos, ó. Logo que deu a primeira queda de frame grande, acabou a partida, mas aqueceu bem. 42.2 graus, eu vou deixar resfriar agora pra testar outro jogo. Essa região aqui tá bem quentinha e... Só que não tá dando aquele efeito que eu falei pra vocês do Mi 12, de ficar esquentando um lado inteiro. Só tá esquentando realmente aqui na região da câmera, que é o mais normal. Não é o esperado, mas nesse jogo aqui não teve thermal throttling como teve no Fortnite, por exemplo. Vamos testar mais jogos aqui. Sugira jogos que você quer ver nos testes aqui do canal. Eu baixei por enquanto o Apex, tem aqui o Free Fire, o PUBG, o Call of Duty e também o Genshin Impact. Vou baixar outros jogos aqui. Sugira qual você quer ver sendo testado aqui no Poco F4 GT. Se ainda não se inscreve no canal, coloque o like, se inscrever e deixa seu like. E eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!